Coloca-se Tony aí, coloca-se Fly Me To The Moon. Estão todos colocados, tudo pronto para a partida. Sexto par do programa. Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa. Grande prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior. Boa largada. Vai tomando a ponta, vai levando um corpo inteiro de vantagem. River Tietê corre em segundo. Cruza um vencedor na primeira passagem. Fly Me To The Moon, mantém meio o corpo, River Tietê em segundo. Tony aí, corre em terceiro. Vão contornando a curva do relógio, vão dar início à pequena reta do hospital. E Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro, River Tietê corre em segundo. Tony aí, corre em terceiro. É em quarto, lá por fora, Mother Show. Por dentro, os Tere Ri, corre na quinta colocação. Corre na segunda metade da pequena reta do hospital. Vão entrar pela reta oposta. E Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro para River Tietê. Correndo em segundo. Tony aí, corre em terceiro. É em quarto, a Mother Show. Na última colocação, o Tere Ri. Corre na primeira metade da reta oposta. E na ponta, Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro para River Tietê. Correndo em segundo. A dois e três. Em terceiro, corre Tony aí. A dois, em quarto, a Mother Show. Na última colocação, o corpo corre o Tere Ri. Corre na segunda metade da reta oposta. Fly Me To The Moon, mantém um de luz de vantagem. River Tietê em segundo. Por dentro, corre em terceiro. Tony aí, a dois corpos. River Tietê tenta avançar por fora. Por dentro, Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro. River Tietê corre em segundo. Em terceiro, Tony aí. O Tere Ri vai avançando por dentro para lutar pela terceira colocação com Tony aí. A Mother Show para o último próximo. Entram pela grande curva Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro. River Tietê corre em segundo. O Tere Ri passou para a terceira, em quarto, lá por fora. Tony aí, em último, corre a Mother Show. Correm agrupados os competidores. Na primeira metade da grande curva, Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro para River Tietê. Correndo em segundo. Tony aí, voltou para terceiro. Em quarto, por dentro, corre o Tere Ri. Em quinto, a meio, o corpo corre a Mother Show. Vão se aproximando da reta final. Fly Me To The Moon, mantém um corpo inteiro de vantagem. Para River Tietê, correndo em segundo. Tony aí, vai se chegando em terceiro. Assim, vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande. Primeiro Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior. Lá por dentro, Fly Me To The Moon, mantém um corpo, um de luz, de vantagem. Capo Fora ganhando terreno. Tony aí, avança e vai tentando a primeira colocação. Já dominou. Já livrou cabeça e pescoço. Meio corpo de vantagem. Fly Me To The Moon, corre em segundo. A Nova Show, Capo Fora mais próximo em terceiro. Avança, vai tentando a segunda e vai tentando, descontando para lutar pela primeira. Tony aí, mantém pequena vantagem. A Nova Show, investe por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. E a Nova Show, dominou. Livrou cabeça, pena de vantagem. Para Tony aí, que tentando reacionar. Claro, por fora, a Nova Show tem vantagem. Cruza a faixa final. Primeiro a Nova Show, segundo o Tony aí. Depois, Fly Me To The Moon, River Tietê ou Hostellerie. Vamos aguardar o placar. Final espetacular do grande premium. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar.